vocês viram né que bonzinho que chega pra hospedagem bom, primeiro no pequenininho, ó, segura ele, segura ele, segura, segura ele, peraí, peraí, toma aqui, não, segura firme, não, 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 tira, segura, olha pra mim, segura ele firme e põe isso aqui, põe na cabeça com os dele, ó gente, ó, pra vocês verem, pode agora, isso, pronto, ó, pra vocês aprenderem uma coisinha, ó, vocês estão vendo, são pessoas totalmente, tem cães, grandes e são inexperientes, as pessoas precisam aprender a lidar com cães, ó, segura, pode segurar, daqui, daqui, pode soltar, daqui, pronto, ó, vocês estão vendo uma coisinha, tava com a coleira, coleira, ele vai assustar e puxar, tá solto, tá, não, ó, outra coisa, ó, ele tá agradando o cachorro com medo e agressivo, aí você tá falando, me, 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 ah, estou com mais medo que você, me proteja, ele vai me atacar, nessa hora, nunca se toque em cão, não toque em cão na hora que o cão está com medo ou agressivo, pelo contrário, tá agressivo, pau, corrija, não, não, isso, ó, pronto, aí o que que eu vou mostrar pra ele, aqui quem me dera sou eu, vem, ó, vem, pronto, ó a diferença, ó o rabo onde foi no meio das pernas, aí, ó, o que que eu faço? Não tento tocar nele com a mão, mostro pra ele que aqui quem manda sou eu, então, ó, pra trás de mim, isso, ó lá, ó, vocês viram? Entrou em tensão, veio pra perto de mim, isso, aí sim, ó, muito bem, isso, ele é agressivo com pessoas também? Não, com pessoas não, não, tá, ela ficou um pouquinho mais perto, se você amizou, ela, ela aceita bem. Ela, como que ela chama? Luna. Luna, ó, gente, por isso que a gente fala, façam o nosso curso, Luna, ei, ei, façam o nosso curso, lê, pra que vocês possam aprender a melhorar o seu convívio, a sua interação com cães, pra você aprender a falar a linguagem que ele entenda, infelizmente, não é culpa dele, é nosso país, não tem cultura nenhuma de canina, precisa aprender, as pessoas precisam aprender a lidar com os cães, aí o que acontece? Aí acontece um acidente, uma fatalidade, ai, aí vai o cão peltanásia. Eu acho que todos os donos tinham que passar por uma preparação, aprender a falar, não, mimimi, para com mimimi, sem, ai, o meu negócio, meu lindinho, não tem meu lindinho, aqui é um cão, ele não entende linguagem, vocalizar, ele entende linguagem corporal, que é o quê? Ó, ei, isso, muito bem, isso, muito bem, agora sim, pronto, dominância, o que eu faço com ela? Ó, isso, vou falar pra ela, ó, eu domino, ó, entrou ansiedade, fui abaixando, mostrando que eu domino, devagar, isso, ó, aliviei minha mão, isso, muito bem, o que eu mostrei pra ela? Não quero que você seja minha presa, aqui, isso, muito bem, aqui eu domino, olha o olhar, vem cá, vem pertinho, é o nome? Luna. Olha, olha o olhar da Luna como já mudou, ó, guia solta, isso, isso, muito bem, porque ela entendeu que eu não vou matar, não vou machucar, só que aqui quem lidera sou eu. Vamos levar pro canil, vem, vamos, não, É pra isso que existe guia enforcador, não é pra machucar cão, é pra você ter controle melhor dele, se ele tentar entrar em fuga aqui, não tem como, como aconteceu, acabou de acontecer, escapou da mão dele, tá filmado aí? Escapou da mão dele, ia fugir, ia pra outros cães, aí você imagina, vai lá no cane dos pitbull, cata pela grade, regaçou o focinho dela, isso é precaução, é igual cinto de segurança, vem, Luna, vamos. E outra coisa, só vou fazer uma demonstração pra vocês, ela perde outro cão, ela ataca, certo? Então tá. Olha aqui, só pra vocês terem uma ideia, vou pôr aqui, do lado de cães, ó, ó, por que que ela não ataca? Por que que ela não ataca aqui? Ó a diferença. Por que que os cães aqui entram de uma forma e saem bem melhores? Porque aqui eles são cães, tratado como cães, eu vou mostrar. Como é que um cão conhece o outro? É assim, ó, visão? Não. Ó, é o que eles estão fazendo, ó lá, ó, todos, ó. Quem é você? Não conheço. É faro. Quando o cão começa a trabalhar a visão, lá embaixo ele... E rosnar, ele tá trabalhando o quê? Visão. Visão é o primeiro sentido do ser humano. Primeiro sentido do cão, olfato. Vem. Ó. Ó. Por que que não tá atacando? Por que que não tá nem encarando? Isso, muito bem. Vocês entenderam como funciona? É assim que tem que ser. Pra que os cães entendam. Pra que eles não entrem em conflito. Isso é educação. A gente tá dando... A gente tá dando discernimento pro cão. Pra que ele possa entender como funciona uma lei de matilha. Não humanizando como se é feito. Fechou? Vamos pôr ela no canil. Aí nós vamos pôr outro desafio lá. O bonitão. Que já aí é um peso pesado, né? Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo Cantadeiros Candle. Ô, ô, tá louca? Máximus, vem cá. Vem cá. Máximus, aqui. Vem cá. Você tá louco? Você pode abraçar. Abraça, pode fazer o que você quer. Você sabe por que esse medo? Porque vocês... Tão acostumado que o seu cão faz. E vocês não conseguem ter controle. Aí você acha que todos os cães vão ser assim. Aí chega aqui. Você consegue abraçar. Peraí, como assim? Ô, 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 ô. Soa, hein. Hein. Soa. Isso. Hein. 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 Soa. Hein. 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 Ha, ha!